Sim, terça é dia de oferta. É dia de comprar frutas e verduras fresquinhas da Cooper. Ofertas válidas para esta terça da feira. Aipim e chuchu, quarenta e nove centavos o quilo. Batata inglesa escovada, sessenta e oito centavos o quilo. Café Bom Jesus, leve quinhentos, pague quatrocentos e cinquenta gramas, cinco e oitenta e nove. Cochão duro e tatu bovino, onze e noventa e oito quilo. E aproveite, cheque bom para sete de agosto. Cooper, a nossa cooperativa.